Essa é uma mala de maquiagem, né? Agora abra as portas da esperança. Vamos abrir. Vocês estão preparados? Vai estourar glitter pra cima. Eu acho essa mala linda. Como é que você decidiu a cor? Então, aqui eu sou metida, o quê? A besta e queria uma que brilhasse. Tinha uma adorada também. Tinha uma adorada, como diz minha filha. Adorada. Adorada, é maravilhoso. Não, mas essa daqui, eles me contaram a história toda e eu, o quê? Eu sou facilmente convencível. E qual é a história desse daí, né? Ah, foi o primeiro modelo da mala, é uma reedição de uma mala vintage. Entendi. Então, vamos lá. Eu falei que ia limpar a mala, mas é mentira, tá? Ah, vai. Tudo fica separado e necessário, igual a sua. Então, esse aqui é só cílio. Debaixo eu tenho vários, porque eu amo esse... Esse é um broonde? Aqui, embaixo do minhocão. Tudo que ela é fina, eu o quê? Ao contrário. Ou lá na Liberdade, que eu compro muito. E aí, cílios em tufo, que eu amo. Eu acho que pra maquiagem social, de noiva e tal, é o mais bonito, porque não aparece. Aí, aqui a gente tem batão. Uh, Jufa. Só que tá meio sujo, né? Mas... Eu que era sujo. É, então. Eu coloquei os meus batons no porta comprimido. Funciona igual, tá? Mas posso falar uma coisa? O primeiro container que eu tive de corretivo foi de porta comprimido, que você que me falou. É, então. Tá vendo? Sou da velha guarda, da Portela. Aí, os pincéis eu gosto de separar por tipo. Eles não estão todos aqui, porque metade tá lavado lá, porque daqui a pouco eu vou fazer uma noiva ali na frente. Então, tem aplicação e detalhes. Chanfrado, de delineador, pincel chato. Aí, só de esfumar. Aí, eu tenho isso aqui que eu comprei na Liba, na Liberdade, aqui em São Paulo. Que você põe assim e passa bem os cílios. Pra ele curvar bem, não borra em cima. Aí, a segunda coisa que eu mais amo depois de pincel, porque quando eu comecei e virei maquichadora, eu falava que... Então, todo mês eu ia comprar um pincel com o dinheiro que eu ganhasse. Então, eu sempre colecionei pincel, eu amo pincel. E a segunda coisa que eu mais amo é a coisa de pele. Todo tipo de skincare, eu amo. Creme pro olho, creme pro rosto, primer. Então, tem demaquilante bifásico, hidratante mais intenso, hidratante mais leve. As coisas que você tem também, né? Você nunca viu isso aqui? Mas e essa é a embalagem original dele? Essa é a embalagem original. Você passa na sua parceira, ele seca, parece um esmalte. Não de conta. Na Nova York. Aí, aqui tem as... As esponjas. Esponjas limpas. Limpas? Aham. O chão. Yes. Ela só é um pouquinho velha, né? Tá desencadida. Ah, eu comprei essa pequenininha, fofa. Ah, a nenê. É a nenê. Essa é a mãe. E essa é a nenê. Ah, eu amo você. Essa é, tipo, o primeiro socorro. Aí, eu tenho uma lupa. Eu aprendi isso com a Lexbox, quando eu fiz a semana de Paris. Ela vinha com a lupa olhando o delineador pro delineador. Não só o seu, né? O de toda a la gente. Não, de todos os noqueadores. Todos. É super gostoso. É um momento que você se sente super bem. É. Confiante. Confiante. Opa, esse daí eu achei um pouco perigoso. O estilete precisa cortar alguma coisa. Cortar alguma coisa. Microfore. Então, depois de pincel e skincare, a loucura é produto cremoso. Então, é que tem as... Eu não tenho aquelas palhetinhas igual que você tem, mas eu tenho... Vários pequenininhos. Vários. Produtos líquidos, tipo, bronze iluminador, blush cremoso. Ai, lindos. Eu amo. Então, sei lá, toda vez que eu vejo alguma coisa cremosa de iluminador ou blush, eu fico louca e eu compro. E aí, minha última assistente falava assim, ó. Se entra um, sai um. Ela me obrigava a tirar alguma coisa pra caber dentro da mala. Olha, eu quero te mostrar uma coisa que é muito diferente da sua. Qual? Uma pessoa que veio maravilhosa, fez isso pra mim. Todos os glitter estão separados em pequenos ziplocs. Então, se ele estoura, ele estoura só dentro do ziploc. Cada glitter, você estoura... Ai, mas que trampo. Quem faz isso? Olha, assim, tem maior, ó. Três. Ó. Entendeu? Porque aí ele não espalha pra todos. Ó. Essa é pesada, rapaz. É claro. Ai, mas porque tem muito vidro aqui, cara. É, então tem que trocar a embalagem, não. É, sabe, eu tenho uma noia de trocar a embalagem. Eu acho que não é bom trocar. Não é uma noia. Mas o grande lema da minha mala é sempre o Tetris, entendeu? É um joguinho de Tetris pra você encaixar tudo. Sim. E outra coisa, acontece com você, na hora de... Você chega na foto, você monta a sua bancada e tal. Perfeito. Na hora de fechar, que você quer ir embora correndo, você aguenta mais. Às vezes fica 12 horas na foto aqui, as coisas não cabem mais. Todo mundo quer ir embora correndo. É. As coisas não cabem mais na mala. Ô, Fabi, eu nem vou fechar a minha mala porque eu tenho que fazer uma noiva agora. Então tá. Ah, tá uma noiva esperando. Você já pensou que maquiagem vai fazer, né? Já, porque quando eu faço o teste de noiva, eu faço o quê? Claro, porque eu usei, né? É verdade. É que eu nunca faço noiva. Eu esqueci que a gente faz um teste de maquiagem. É verdade. Como é que é essa maquiagem, não fala? Essa aqui? Ah, de linda, né? É como? Explica como é que é uma maquiagem de linda. Que maquiagem que é essa de linda? Um olho esfumado marronzinho bem leve. Máscara de cílios, cílios de tufo. Blanche cremoso, depois em pó ensinam pra durar mais. Entendeu? Que vai se emocionar e tal. E a pele? E a pele é de linda. Pouco produto, espalhado, mas com preparação. Usa um primer, tal, pra rodar água, entendeu? Ah, essa mala eu tô querendo, um pouco, um desejo de ter uma dessa dourada. Ah, chique, não é? Eu gostei da mala. Ah, eu sei. Me apeguei nessa mala. É, então, você vai trocar, só tenho certeza. Olha, chega, eu tenho que trabalhar, gente. Eu tô aqui no CKK com a Fabi e acha que eu, o quê? Que eu não tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar. Eu, vamos, sabe como ela tá subindo. Esqueça a noiva, arruma uma nica, que é uma delícia. Eu tenho um cliente pra atender.